e promoção de saúde das mulheres. Muito obrigada. Obrigada, vossa senhoria. Olha, eu confesso que como relator do processo, estou felicíssimo. O que me cabe nessa condição processual, eu já adiantei, é fazer um relatório minucioso, circunstanciado, capaz de retratar os dados de fato e de direitos esgrimidos pelo requerente e pelos requeridos, a fim de orientar a decisão colegiada, a decisão da corte constitucional. Mas eu também cumpro outro papel nessa condição processual de relator. Eu sou o primeiro a formatar o voto, que é uma proposta de decisão para todos os outros. E para mim também, porque da discussão nasce a luz. E muitas vezes levamos ao plenário um voto, na condição de cada um de nós de relator. E por efeito do debate que se instaura, aquele ponto de vista inicial pode ser modificado. É a riqueza do debate. É a riqueza da colegialidade. Que é um período de discussão aberto para que todos cresçam, e não para diminuir ninguém em particular. No caso, foi uma discussão tão rica, tão copiosa, e que terminou afunilando para um vívido, um forte confronto entre dois tipos de células-tronco, quanto a sua plasticidade, a adulta e a embrionária. Um grupo concilia as coisas, outro não. Até por questões marcadamente éticas. E o tema também se alocou fortemente no campo da definição do início da vida humana. E da identidade ou não desse início com o próprio ser humano. Por consequência, com a tutela jurídica do embrião, como se pessoa, já do ponto de vista extrauterino, como se pessoa fosse. Mas aqui também, dois outros valores ou bens juridicamente tutelados, tutelados a partir da própria Constituição, foram expostos e defendidos. Um é o direito à saúde. Outro, a livre expressão da atividade científica. Este último está no inciso 9º do artigo 5º da Constituição. E o direito à saúde é a partir do artigo 6º da Magna Carta Federal. E, no fundo, são temas indissociáveis. De um lado, nós temos, na ADIM, a invocação do direito à vida como expressão desse fundamento da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana. De outra parte, temos esses dois outros, o direito à saúde e o direito ao livre desenvolvimento e expressão da atividade científica. E, acreditem, para nós, julgadores, isso se torna uma causa mais difícil ou mais trabalhosa de resolução, porque os valores se contrapõem, não em tese, mas na prática, sim. E a nossa opção, por incrível que pareça, por paradoxal que pareça, é entre o certo e o certo. Se optamos por uma corrente de opinião, homenageamos a Constituição. Se optamos pela corrente contraposta, homenageamos também a Constituição. É um dilema que não chega a ser tão dramático como aquele de que falava a Sócrates. Perguntaram uma vez a Sócrates, o homem deve casar ou permanecer solteiro? E ele respondeu, seja qual for a decisão, virá o arrependimento. Mas, certamente, não é esse o nosso dilema, mas eu apenas me permiti lembrar para espairecer um pouco, desanuviar e instaurar, neste final de sessão, um merecido clima de descontração, depois de sete anos de intensa exposição, de ideias tão fecundas. Sete horas. Eu disse quantas horas? Sete horas. Hora? Para mim, foram sete anos de aprendizado. Eu acho que o meu inconsciente falou mais alto, mas foram sete horas de exposição. De outra parte, eu fico muito feliz, como realçou a ministra Ellen Grace, o Supremo experimenta, no dia de hoje, pela primeira vez, um mecanismo de democracia participativa, ou democracia direta, que é essa possibilidade de um segmento, um segmento muito bem organizado, científico, da população, contribuir para a formulação, a formatação de um julgado que lhe diz imediato respeito e que repercute na vida de toda a população. Metaforicamente, democracia é isso mesmo, é prestigiar as bases, deslocando quem está na plateia, habitualmente, para o palco das decisões coletivas. É como um movimento que o poder decisório assume ascendentemente, não de cima para baixo, mas de baixo para cima. E no caso de hoje, como tivemos duas opiniões contrapostas, antinômicas, nós homenageamos um dos maiores conteúdos da democracia, que é o pluralismo, que é um sistema ou um princípio de organização social que postula a convivência dos contrários, a harmoniosa convivência dos contrários. E esse conteúdo democrático da boa convivência entre os contrários, no plano das ideias e no plano dos comportamentos, esse conteúdo, esse componente da democracia, ele é legitimador das decisões de Estado. Então, seja qual for a nossa decisão, ela será proferida ungidamente, sob a unção dessa tão esclarecida, honesta, honesta, contribuição das ciências médicas e biológicas em geral. Estou dizendo assim para particularizar as coisas, mas é claro que aqui tivemos contribuições de ordem religiosa, de ordem ética, de ordem filosófica, antropológica, genética, biológica, bioética, biofísica e assim avante. Eu vou fazer, eu pretendia fazer umas dez perguntas, porém, os dois blocos que se sucederam na tribuna já eliminaram praticamente todas os dois blocos. O que me sobrou foi o seguinte, eu vou fazer as perguntas, em sequência eu faço a do ministro Lewandowski que nos assiste muito honrosamente para todos nós, eu vou fazer e cada grupo escolhe aquele que vai responder. A primeira pergunta que pode parecer para os senhores, desimportante do ponto de vista científico, mas para nós do ponto de vista jurídico é importante. Em atenção ao código civil. O que é nascituro para ciências médicas e biológicas? É possível dar essa resposta? Essas duas ciências trabalham com o termo nascituro? Eu peço para anotar. Segundo, é como dizer, há um conceito médico ou biomédico de nascituro? Segundo, qual a importância médica ou biológica do marco dos três anos de congelamento? Anotaram? Qual a importância médica ou biológica do marco dos três anos de congelamento? Porque a lei se refere exatamente a esse período para o congelamento dos embriões fertilizados em vitro. Já houve um comentário lúcido, procedente sobre o que vou perguntar, mas eu queria uma retomada dessa resposta ou dessa investigação, que é a seguinte, o que é mesmo embrião inviável? Anotaram? O que é mesmo embrião inviável? E a última, do ministro Lewandowski, que é a seguinte, tendo em vista que a legislação brasileira permite a fertilização in vitro, qual o melhor destino a ser conferido aos embriões extranumerários atualmente congelados nas clínicas de fertilização? bem, eu gostaria que as perguntas fossem respondidas também da tribuna. Querem que faça o sorteio da ordem de resposta? Eu vou fazer também, como fizemos pela manhã. Luiz, se está fácil? algum dos grupos sugere a ordem de resposta, ou seja, quem quer falar primeiro? É possível? Pode haver um revezamento também, para a primeira pergunta, então como nós estamos fazendo tudo alternadamente, então para a primeira pergunta, o primeiro grupo, o que falou pela manhã, para a segunda pergunta, o terceiro grupo, e seguimos a ordem até a quarta pergunta. O próprio grupo escolhe quem vai responder, ou um, ou mais de um, de acordo com cada pergunta. é permitida a confabulação. Não foi ele quem fez o gabinete. Cadê a pergunta? Há mais uma pergunta, mais uma pergunta do gabinete do ministro Eros Grau, que é a seguinte, por favor, anotem, o grupo expôs a respeito das células germinativas, pergunta-se, por que tais células não são amplamente utilizadas? Elas podem gerar resultados, podem resultar em doenças degenerativas? O alcance dessas células germinativas demanda um procedimento de alto custo? Vou repetir. O grupo expôs dirigido ao bloco de número 1. Agora, fica difícil saber qual é o bloco de número 1. Melhor, então, para os dois. O grupo expôs a respeito das células germinativas, células germinativas. Pergunta-se, por que tais células não são amplamente utilizadas? Elas podem gerar resultados ou resultar em doenças degenerativas? O alcance dessas células germinativas demanda um procedimento de alto custo? vamos fazer também o seguinte. Cada membro do grupo que assomar da tribuna disporá de cinco minutos para resposta. Pode responder em bloco. Certo? Então, nesse caso, em bloco, eu acho cinco minutos pouco. São sumárias, então, cinco minutos. Muito bem. Porém, não me custa advertir que não serão admitidas réplicas, tréplicas, confrontações, cada grupo que expõe a seu ponto de vista sem retaliação com o outro, sem descambar para o campo da subjetividade, para o campo da... Sim. Eu estou achando cinco minutos pouco também. Eu vou dar o tempo de dez minutos. Pronto. Quem não utilizar, se contenha nos cinco, nos seis, nos seis, mais dez minutos, eu vou pedir ao meu assistente que marque o tempo. Pode ser? Pode começar. Pode. Senhor ministro, eu responderei a um, dois e a quarta pergunta e depois os colegas responderão a três e a cinco, só para facilitar a sequência. A sua primeira pergunta... para todas as respostas. Sim, sim. Ou seja, todos se conterão no tempo dos dez minutos. Não é um dez minutos para cada um, e sim para todo o bloco. Não serão dez minutos para cada um, e sim para todo o bloco. A primeira pergunta sobre o que é nascituro para a ciência ou para o conceito médico de nascimento. médico de nascituro. Isso. Eu responderia, senhor ministro, de que esse é um vocábulo jurídico que migrou para o debate público e passou a ser utilizado tanto na medicina quanto na ética, mas a definição é do vocabulário jurídico. Muito bem. A terceira pergunta sobre o que era embrião inviável. os participantes desse bloco e pela manhã consideraram a definição de inviabilidade a prevista pelo decreto 5.591 que define que embriões inviáveis são aqueles com alterações genéticas comprovadas por diagnóstico pré-implantacional conforme normas específicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde que tiveram seu desenvolvimento interrompido por ausência espontânea de clivagem após período superior a 24 horas a partir da fertilização in vitro ou com alterações morfológicas que comprometam o pleno desenvolvimento do embrião. Esse decreto teve ampla participação das sociedades científicas por ocasião da elaboração. Então ele é aceito esse conceito vamos chamar de jurídico é aceito pacificamente pela comunidade científica. Pacificamente seria um adjetivo sem maiores reações. As reações foram anteriores à edição do decreto e o decreto contempla com uma certa grau de satisfatoriedade o que seriam os embriões enviáveis. A quarta pergunta qual o melhor destino para os embriões congelados? A nossa resposta é aquele que respeite a autonomia da vontade dos genitores. A que respeita? A autonomia da vontade dos genitores. Genitores novamente é um conceito também previsto pelo decreto. Muito bem. vamos ao segundo grupo. Não ainda o primeiro para a pergunta remanescente. Eu vou responder em relação à pergunta dois que diz respeito da importância dos três anos. A doutora Mariana Zatz e eu e vários outros cientistas nós participamos ativamente da elaboração dessa lei que diz respeito a salva-se-tronco há dois anos atrás dando assessoria para os deputados e para os senadores. Essa questão dos três anos teve uma grande confusão realmente na época porque algumas pessoas entenderam que os três anos na lei estaria dizendo que após esses três anos esses embriões seriam inviáveis o que de forma alguma esses três anos tem associação com a viabilidade ou não do embrião. Esses três anos na lei mais uma vez repito foi colocada na lei absolutamente nada a ver com a questão de viabilidade ou não. Por que ela foi colocada na lei? Porque se achou que a lei deveria dar um prazo mínimo de pelo menos três anos para que aquele casal tivesse certeza se porventura ele quiser doar aqueles embriões para a pesquisa ele pelo menos juridicamente deveria esperar três anos para essa decisão. Ele pode ficar esperando dez anos se ele fez uma fertilização e sobraram embriões se ele continuar em dúvida se ele não quer usar aqueles embriões se ele continuar em dúvida se ele quer ou não doar para a pesquisa ele vai ficar aguardando o tempo que ele achar necessário para tomar essa decisão sejam três sejam cinco sejam dez anos se ele resolver doar para a pesquisa mas menos do que três anos se achou pelo menos durante três anos aquele casal vai ficar com aqueles embriões para ter certeza se ele quer doar ou não. Então não tem absolutamente nada a ver com definições de que nós estamos definindo que o embrião se torna inviável depois de três anos. Nós sabemos sim que quanto mais tempo de congelamento menor a viabilidade mas foi uma confusão que houve na época. Essa é uma questão de fazer a família ter certeza e pensar pelo menos três anos. Então o referencial desse marco é a vontade dos genitores. E que a lei teve muitos políticos muitas pessoas que dizem não, não saindo da clínica de fertilização a mulher estando grávida ela às vezes tem certeza que ela não quer mais ter filhos e poderia doar. Não, a lei pensou vamos deixar os embriões pelo menos eles tem que ter certeza pensar durante três anos a família pode resolver então assim o que se achou a lei tem que dar esse prazo mínimo para a família pensar mesmo que eles queiram doar no dia seguinte não, eles vão ter que ter essa consciência de quando eles fazem a fertilização assistida eles vão ter que manter que os embriões três anos e não realmente não tem nada a ver com a viabilidade ou não. Muito bem. Obrigado vossa senhoria obrigado ao grupo O grupo expôs a respeito das células germinativas pergunte-se por que tais células não são amplamente utilizadas? Elas podem gerar resultados ou resultar em doenças degenerativas? O alcance dessas células germinativas demanda um procedimento de alto custo? Essa afirmação foi colocada pelo grupo 1 pelo outro grupo e na verdade as células germinativas elas tem o potencial por em função da existência descrita em dois trabalhos do potencial de ter as características de células tronco embrionárias mas como foi mencionado por vários dos colegas foram só dois trabalhos então é importante que outros grupos de pesquisa sejam capazes de reproduzir esses resultados para que de fato elas sejam eventualmente aplicadas em terapias quer dizer o ponto tá de que foi descrito esses resultados foram descritos por dois grupos mas é importante que esses trabalhos sejam validados por mais grupos em todo o mundo para que de fato sejam utilizados em terapia agora sim encerrada a primeira participação vamos fazer a troca de lugares e a bancada mais à frente será ocupada pelo segundo grupo a pergunta é o que quer dizer nascituro existe o conceito biomédico de nascituro não se usa praticamente nem em trabalhos médicos nem científicos praticamente não se usa a palavra nascituro mas ela quer dizer realmente ela se refere a vida humana em gestação por nascer por isso mesmo ela se refere também ao embrião e quando por exemplo nós discutimos aqui acho que houve uma confusão quando a gente discute que não deve ser feita experiência com o embrião é porque se parte inclusive dois motivos se parte da afirmativa que não é vida então é um problema sério que é diferente no caso de câncer que não está dizendo que as crianças não têm vida é diferente no embrião o que está se propondo é que não seja vida o embrião o embrião estaria incluído dentro do nascituro ele é um ser humano em desenvolvimento para nascer certo muito bem eu fiquei de responder as questões dois e quatro um momentinho só por favor desculpa essa definição de ser humano em desenvolvimento para nascer vossa senhoria não identifica com uma vida em potência uma vida em potencial na linguagem aristotélica não é assim não 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 inclusive a linguagem aristotélica pode gerar uma confusão muito grande de alguma coisa que vai ser implantada em algum momento é uma carne é informe como o aristóteles coloca quer dizer a partir de um certo momento mágico começaria um pensamento talvez divino de entrar e tal ou que ele dizia de sabedoria não não é isso não tá certo e insisto só uma confirmação obrigada eu insisto que é diferente de quando a gente fala de pesquisa com são coisas quase sofismas misturar pesquisa com doente que você reconhece que é pessoa que é o cã tem câncer ou um embrião são coisas diferentes tá e também queria dizer que o assunto de aborto quando pra nós se refere realmente ao nascituro e que nós sabemos que os países que aceitaram o aborto não negam que é vida como a gente mostrou não negam que é pessoa por favor então dando breve resposta ao item 2 né qual a importância médica ou biológica do marco dos 3 anos de congelamento realmente já foi colocado aqui que não não existe esse prazo biológico isso foi mais do que provado com as crianças que nasceram até depois de 13 anos de congelamento existe um outro dado importante aí que foi na realidade só os que já estão congelados estivessem congelados em época de sair a lei e a gente pode perguntar por que isso certo se é uma questão que interessa na perspectiva da lei fazer a pesquisa com os embriões se são só embriões congelados então por que não continuar depois de 3 anos os que já forem sendo congelados agora a minha percepção de cidadã é que a lei tentou evitar justamente que se façam embriões especificamente para serem usados em pesquisa porque isso abre todo um campo para comércio de embrião abre campo para uma série de coisas de fraudes a lei que eu acho que é uma coisa que tem que ser também muito muito pensada e outra coisa que eu vejo aí é que a gente pode trabalhar com marcos naturais ou não quando a gente não trabalha com o marco natural como é por exemplo a fecundação todas as outras definições são arbitrárias são definições em que a gente vai resolver juntar meia dúzia de pessoas e falar o direito dessa pessoa termina depois de 3 5 8 12 meses dias aí já não tem mais nenhum apoio para se tomar uma decisão é uma decisão arbitrária bem na na questão número 4 qual o melhor destino para os embriões extranumerário congelados isso realmente isso é realmente uma pergunta extremamente difícil de dar uma resposta para mim é como perguntar qual o jeito ético de dividir o fruto de um roubo certo eu roubei um banco que um grupo de pessoas roubou um banco qual que é o melhor jeito de dividir o dinheiro entre elas quem sofreu mais risco deve ganhar mais porque de novo uma vez que eu já rompi o marco ético eu já não tenho referência o marco ético era eles nunca deveriam ter sido congelados e eles foram congelados sem que a legislação brasileira tenha qualquer definição a respeito não é verdade que no Brasil se permitiu que eles fossem congelados a verdade é que a reprodução assistida no Brasil está num vácuo legal agora esse marco que a senhora tem como ético e tantas pessoas também se tornou legal daí porque foi feita a pergunta o marco legal dos três anos dos três anos sim exatamente se for inconstitucional não se tornou legal vai ter que ser revisto é é uma das é uma das postulações da ADIM muito bem me permite só por essa referência a ADIM fazer mais um um comentário aqui quer dizer exatamente na questão da ADIM eu acho que para nós todos aqui que estamos defendendo essa posição fica claríssimo que a gente não está defendendo um punhadinho de embrião sejam 30 sejam quantos for a gente está defendendo um princípio um princípio importantíssimo de não ser rompido nesse país muito bem agora a próxima é a doutora Cláudia Cláudia é fica de responder o que é um embrião inviável então o que eu entendo o critério adotado até hoje para um embrião inviável nas clínicas de fertilização eles usam critérios morfológicos funcionais observáveis sensorialmente observáveis eu diria que são critérios grosseiros para se ter certeza que um embrião é viável ou não só dando a oportunidade de implantá-lo tanto que ao se implantar vários embriões apenas um ou dois não todos são viáveis e se desenvolvem até o fim da gestação muito bem é a última não é é a doutora 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 Alice Teixeira Ferreira muito bem então a novidade que eu falei a respeito das células germinativas delas poderem se transformar em células embrionárias com características de células embrionárias esta pesquisa acabou surgindo no ano passado lá na Califórnia em Varney e está sendo desenvolvida numa companhia de biotecnologia chamada Prime Cell e então o que o doutor Francisco Silva nos conta a respeito dessas células germinativas é que eles conseguiram então fazer com que essas células tomassem característica de células de células embrionárias então é uma proposta que é feita então para dessa maneira a gente como ele diz aqui acabar com a discussão de qual que é a melhor célula se é as células embrionárias ou se são as células tronco adultas então dessa maneira a hora que ele consegue reverter a característica de uma célula que é já parcialmente diferenciada que são as células germinativas e consegue então como mostrei no esquema voltar para TAS então agora ele tem uma série que ele diz de linhagens que ele obteve de células que podem então resolver problemas de pele de coração de osso de ilhota de linhagens no pâncreas mas como estou falando isso é uma pesquisa que está que estourou digamos assim no meio científico no ano passado em setembro de 2006 então agora nós temos que obviamente fazer essa pesquisa nos diferentes procedimentos que são normalmente feitos dentro da pesquisa científica nós temos que ver nos animais confirmar esses resultados nos animais para depois a gente pensar em utilizar estas células para o tratamento de doenças degenerativas está respondido muito bem bem não há mais perguntas nem respostas eu vou encerrar a sessão agradecendo sinceramente a todos os expositores e a quantos vieram aqui prestigiar esta primeira audiência pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal então boa noite agora pode não é